Vamos que vamos, meus amigos, o primeiro mapa é Raven, uma MD5, essa série promete, final winner entre Nip e Laude, tá lá, a Nip vem com Xande de Jett, John de KO, BZN de Cypher, Kawazin de Sova e o Benja, BNJ de Homem, e na equipe da Laude temos o Les de Cypher, Pancada de Homem, Saci de Sova, Aspas de Jett e o Sadak vem de Breach, É isso, vamos que vamos, primeiro mapa, escolha da Laude, essa Raven, começa a MD5 valendo vaga internacional, e vamos ver, a equipe da Nip começa no lado defensivo, a Laude vem pro ataque, vale muito esse jogo, duas das melhores equipes do campeonato finalmente se enfrentando, e a gente já vê aí o caminho livre pra esse ponto C, E a Spike vai se aproximando agora também, já tem o contato, é o BZN quem pega primeiro aqui, o Xande, já aparece pra levar também o Aspas, e aí o John, pega o Saci, cai a casa um por um, é apenas o Les aqui pra tentar trazer de volta, duas kills na conta dele, três contra dois, a vantagem ainda da Nip, E a Spike ficou ali pelo caminho, vai ser complicado aí pra dupla né, Pancada e Les, o Les também já tomou um certo dano, e agora dá uma calmada no round, menos de um minuto no relógio, E vamos ver qual que vai ser a ideia aqui da Laude pra tentar recuperar esse Spike e recuperar o domínio aqui desse ponto C, vai deixando a câmera ali o Les, vai tentar buscar informação, Tem a Jala Cibernética do outro lado, são dois Cyphers aqui nesse ponto C, e aí o Pancada também já deixando ali o seu monte sombrio, tentando facilitar ali a passagem do Les pra buscar esse Spike, Tem o contato, pula ali por trás do Bomb, o BNJ, mas o tempo vai passando, 25 segundos no relógio, BZN, arriscos, disparos ali no meio da Smoke, vem a paranoia, vem a entrada, E aí o Les, mais uma dele, mas é trocado, e a Nip sai na frente e vence o Pistol, 1x0, já tem formação ali também o Les, o Xande, gravado, aparece o primeiro de Marshall, Ele consegue aqui, mas é trocado pelo Aspas, e agora, flecha reveladora, vem a entrada, o Aspas muito meado, é o primeiro a entrar e já leva mais um, Agora acabouzinho, duas, três kills na conta dele, puxa a Ghost, é trocado, e o Les também eliminado, mais um da Nip, Ah, mas agora sim, BZN já pega informação, Sadak já vai garantindo o plant dessa Spike, vem o confronto, Aspas é quem vai tentando pegar essa primeira aqui, O mais BZN, e encaixa o HS, sai na vantagem, 5 contra 4, Spike plantada, Sadak vai tentando a troca, olha pro outro lado, encontro, Xande na passagem, e 4 contra 4, tudo igual, o BNJ gastou o TP ali pra trás desse ponto B, vai deixando ali o manto sombrio, E vai tentar ali uma posição mais interessante, Sadak consegue punir o BZN, olha o pancada, a Les aparece também, pancada de novo, E a Laude, confirma o primeiro ponto no primeiro armado, mais uma vez, teve ali já a ultimate pra fazer essa entrada, E consegue então garantir o plant com bastante tranquilidade, agora um 5 contra 5, o Les tá muito meado, Vamos ver o BZN se aproxima, a BNJ é quem pega a primeira kill, e agora, fúria do caçador também do Caozinho, Tentando encontrar, mas não acerta nada, ainda assim, 5 contra 4, a equipe da Laude joga toda aqui pro corredor, O Xande já leva mais um, pancada, e Aspas, trazem de volta, é um 3 contra 3, já clicou, o BZN vai direto, vai desarmando até o final, e tá lá! Ah, Anip, confirma um round importantíssimo, 3 a 1 no placar! Isso mostra o tanto que o nosso amigo Saci é um adulto! É adulto a Laude, fazendo a entrada agora, na vantagem, o Caozinho, conseguiu levar o Aspas, mas a troca vem, cai também o BZN, que tinha levado 2, Fica agora numa situação de 2 contra 1, o Les com 12 de vida, tá só a capa da Gai, tá muito longe, Longe, perdão, o BNJ vai se aproximando agora, mas não tá nada fácil pra ele, né? Já gastou ali a paranoia, não, tem a paranoia, só tem a paranoia, então gastou o Manto Sombrio, perdão, E ele vai fazendo aí, esse avanço, deixou ali o Manto Sombrio em cima ali da caixa do Bombe, né? Ele tá pelo céu, agora sim, gasta a sua paranoia, desce o primeiro, tava cego, mas a troca é imediata, Saci garante o clutch, e é ponto da Laude! Ali o Manto Sombrio pro céu, e o Hound vai ficando um pouco mais tranquilo pra trabalhar esse after plant. O John tem ult, hein? Opa, verdade, essa ult do John, ele já consegue identificar ali 3 jogadores por baixo, deixa suprimido, pode vir o anular CMD, E a situação pode facilitar um pouco pra Nip nessa tentativa de retake, BZN de novo, fala dele, tá jogando muito, Les consegue levar o John untado, Les de novo, Sadak, mais o BZN, meu amigo, 4K, tá jogando muito, Muito mais o Les e o Saci, finalizam o que tá querendo o BZN, meu amigo, mas tá lá 4x4. A baseada sentiu o cheiro agora, hein? Sentiu o cheiro, sabia que tinha alguma coisa estranha lá pra A, e a opção mais correta possível, né? O BNJ nem vai dar cara, vai esperar, inteligente, né? Esperar o seu time pra trabalhar no retake, porque se ficasse sozinho ali seria atropelado, E agora sim a Nip, rotaciona, vai ser um 5 contra 5, mas sem muito armamento, pra Nip tentar recuperar esse ponto C. A Spike já plantada, vem todo mundo ali pela base, tem granada tentando tirar o jogador atrás da caixa verde. Olha aí o A, mas é o primeiro, o segundo vem na mira dele, pancada aparece, cai a casa apenas o John, Que leva o pancada, mas é trocado, e a Laude tá na frente, 5x4. Já encostados ali esperando o momento certo, pra fazer essa investida. Les também no meio da Smoke, pancada de olho ali na passagem, encaixa o HS, BZN, consegue levar ele na sequência, 3 contra 3, tudo igual de novo. O tempo vai passando, o Sadak consegue buscar, o Les já levou o dele, apenas o BNJ eliminado também pelo Les. E a Laude a frente, de novo 6x5. A equipe da Laude, vai ficar na volta, ainda não né, na verdade não, foi plantar, desistiu, e agora vai tentar se aproximar pra plantar de novo. BNJ leva 3 no round 2 ali pela Dumbledore, fez a passagem, deu a volta, o John aparece também, o pancada tá sozinho. E o Xande fecha a conta, empata o jogo de novo, que jogo pegado né. Não era possível até então, 6x6 tudo igual, é só o primeiro mapa hein rapaziada. Hoje já é MD5, é final winner, vale muito. E já tem confronto, avanço pelo meio, aspas confiante, vai pra cima, pega o primeiro, Les, aspas de novo, vai caindo a casa a Laude. Impondo o ritmo aqui nesse pistol, e não deixando a Nip nem pensar no que vai fazer pro seu round pistol né. Já vai sendo, nossa senhora que tapa do Les. Tem muita mira esse jovem jogador da Laude, e aí o BZN consegue levar o dele, mas é morto na flecha de choque, 7x6, pistol da Laude. É o VCT dos controladores né, tão jogando BIM demais, nesse ano de 2022. E agora a BNJ garantindo o plant rápido ali nesse ponto B. Vem a tentativa agora de retake já da equipe da Laude, vamos ver a batida, Sadak é trocado. O John leva dois jogadores, fica na vantagem agora a Nip, 4x3. Xande, marcando ali ainda muito de longe a Double Door, apenas o John dentro desse ponto já vai ser encontrado, toma muito dano na flecha de choque. A equipe da Laude vai perdendo muito tempo pra levar esse jogador, o aspas teve a chance de levar o Xande. Fica com duas balas no pente, o John consegue levar o terceiro. Que isso John? Agora assim trocado, ele ganhou muito tempo pra Nip, e aí o pancada sozinho no mundo. Ele deixa ali a sua smoke, vai tentar clicar, mas o tempo já tá escasso e tá lá. Ponto da Nip, o que jogou o John. Praticamente ali próximos pra fazer essa rotação, mas a entrada já vai acontecendo, não vai dar tempo de chegar todo mundo não. O Sadak vai preparando ali também o seu stun, já vem de ultimate, pra mandar todo mundo pra cima. E agora o Opa, segura o dedo, encontra dois jogadores, um de cada lado. Vai ficar de costas agora pro John, BZN, leva também o Sadak, aparece o Lens, Xande de novo e John, pra fechar a conta. Roundão da Nip, 10x8. Vamos ver o timing, ele escapa, vem a jaula cibernética, vem a entrada, tentou ali frear o Sadak. O NJ, mesmo assim, mesmo stunado, garante o pente da Spike. O Saci vai dando a volta, foi explotado ali o BNJ, consegue levar ele, segura o dedo. O Aspas arrisca também, o Mando Sombrio vai dando uma chance, o John vai preparando ali a sua pop flash. Ele abre com ela, pega o primeiro, a troca é imediata, 3x2, continua na vantagem alaude. Clica de novo o Sadak, vem a flecha de spot, rapidamente destruída. Os dois jogadores por trás ali da smoke, o Aspas leva o primeiro, apenas o Kawazin no clutch. Tá difícil, ele leva o primeiro, vem mais um Smoke, que isso, Kawazin! 3x3, kills dele, quase mais um clutch absurdo. Mas o Sadak no fim leva a melhor. E a Laude, empata o jogo 10x10 no placar. E aí o John gastando a sua ultimate em anular CMD. A entrada vai ser pro ponto A, já recua a Laude, né? Falou, deixa, deixa eles plantar. E a gente trabalha então nesse retake. Saci por cima, Aspas por baixo, mas ninguém quer dar a cara. E a Nip vai avançando, olha o Xande evoluindo por ali, tentando surpreender. Ele fica numa posição pra marotar. Nossa, o Saci entendeu onde tava rolando o plant e fez uma flecha que deu bastante dano pra cima do BNJ, mas ainda assim o plant acontece. E agora o Aspas, cravado, mas ainda suprimido. O tempo vai passando, a equipe da Laude espera também essa ultimate do John acabar, pra aí sim poder trabalhar esse retake. E agora vem a entrada, passa o primeiro, mas o meu Deus, o Xande também tava cego, não entendeu nada. Ele continua sem saber o que tá acontecendo, mas agora sim ele marota muito. Leva dois jogadores, mais a Laude. Faz o seu retake, todo mundo na tela do Xande falando, caraca, quando que ele vai recuperar a visão e matar alguém, né? Que desespero. Que bagunça. Confronto de Cyphers aqui na Dumbledore, pode rolar a qualquer momento, hein? Mas ele vai estudando essa entrada, essa abertura. São dois jogadores pra vir pra cima do Leia, ele pega o primeiro, segura o dedo! Leva dois, agora aumenta a vantagem. Cinco contra dois, complica pra Nip. A entrada parece que vai ser pra C, mas vai desistindo por enquanto. E aí, azedou, né? Agora com 25 segundos, a opção é guardar pelo jeito. A economia não tá tão boa, o BNJ com 100 de crédito ali no banco. E olha o round importante que a Laude vai garantindo pra tirar mais arma. Sobra apenas o John tentando salvar essa Phantom, vai ser caçado, cercado, eliminado. Doze a onze, a Laude. A um ponto de fechar o barro. Ele já passou voando por cima. Opa, tem mais uma vez o ultimate do Sadak. Acho que é a quarta já que ele utiliza no jogo. Tá jogando muito. E o Leste consegue já buscar primeiro aqui, pra cima do Xande. Olha o Plint, não acontece, pancada. Leste de novo! Vai brilhando o jovem jogador da Laude nos últimos rounds. E tá lá, vitória no primeiro mapa. A Laude fecha em treze a onze. Sai na frente na série de MD5. E muito bem acompanhado aqui com a Letty. Tamo aqui com o Belk também, né? Nosso convidado de honra e também o Michel. Então, o jogo promete. O dia tá recheado de coisa boa. E vamos lá. Laude Nippe. A Laude saiu na frente e venceu o primeiro mapa. É, e ele veio de reina, hein? Ele veio o Pitbuta solto. É isso. O Belk é fã do John, né? E ele tá de reina, que é o que a gente gosta de ver. Eu acho que é com certeza o agente, onde a gente já viu mais aí o John brilhar. E ele vai rolando com essa entrada. Vai fazendo esse avanço, mas a primeira kill é do aspas. Vamos lá, vamos pra entrada. O Laude Pistol já fervendo aqui pra direção desse ponto B. BNJ, Calozinho, cada um leva o seu. A vantagem vira agora de lado. Fica pra equipe da Nippe, que começa no lado atacante. A Spike vai sendo plantada já pelo Benja. Opa, John já pegou a informação, já viu o jogador pelo meio. Agora é Laude com três jogadores apenas. Vai ter que trabalhar esse retake. Calozinho, fica na esquerda ali um pouco mais marotado. Tem a cortina. Ali do Benja, que favorece muito, ajuda demais nessa situação aqui de after plant. Agora o tempo vai passando, desce a cortina. A equipe da Laude tem a chance, precisa das kills rápidas. O Lass começa já buscando o John. Tá com 10 de vida, Calozinho, responde, busca o pancada. Lass muito miado, vai tentando ganhar tempo. E o Saci tem que aparecer agora, tem que brilhar. Tem que buscar o abate, mas ele fica pelo caminho. E a Nippe sai na frente, BZN, fecha com duas. E essas xerifes podem sim fazer estrago. E agora tem cortina de Viper dos dois lados, fazendo uma cruz. Aqui nesse ponto B, é o Lassi que pega a primeira kill. Pancada tá de olho na passagem. Pega de lado ali o BZN. Deixou o veneno, vai tentar marotar ali próximo dele. A Spike mesmo assim foi plantada, mas olha o pancada. Faz o avanço, leva mais um. Três kills, pancada neles. E é ponto da Laude. Dois a um. Vamos ver se ele vai abrir em algum lugar, ou se ele vai usar depois. Veja duas ultimates pra equipe da Laude. É o Aspas que começa buscando o kill, mas rapidamente trocado o Saci. Troca de volta e a vantagem é da Laude mais uma vez. A entrada vai ser pra A, John vai buscando esse contato. John, BZN e Kawazin. Os três remanescentes aí pra tentar buscar esse round importante. Primeiro armado de fato da partida. E olha aí o Sadaq na distância, no varado. Tapa pra cima do John. Bala na jaca, consegue um abate pra aumentar a vantagem. Quatro contra dois agora. A Spike não foi plantada. E o BZN ainda tá um pouco cauteloso pra garantir esse plant. Kawazin, uma kill importante. Agora sim, BZN deixa ali a jaula. Vai fazendo esse plant, mas não consegue. Olha o Saci, uma flecha de choque no último segundo. Pra impedir o plant da Spike. Deixar agora o Kawazin num clutch quase que impossível. Vem o veneno de cobra pra cima dele. Ele vai tentando encontrar alguém sem se expor demais. Abriu a mira, viu? Dois jogadores ali por cima da escada. E aí, ele vai ter a tranquilidade de plantar. Sabe que os jogadores estão longe, mas já vai ser expotado. E aí são três pra cima dele. Ele tenta driblar. Já puxou o ultimate. Será? Soltou, encaixa, o HS. Mas é trocado. O Saci leva a três e acaba jogando fora, né? A sua ultimate. Vou voltar agora pra buscar essa Spike ali na base. E parece que vai ser uma entrada pra A com o Xande Jet Lurker. Do jeito que o Michel gosta. E olha aí. Saci. Quil pra cima do BZN. Cinco contra quatro. O Xande começa a se aproximar agora. Tá apenas de frente. Olha o timing. Ele pode ser pego de costas. O Sadak já leva o BNJ. Foi avistado. Nossa, puxou a ult. Não consegue usar o John. Encaixa a pedrada, mas é trocado. Quatro contra um. Apenas o Kawan. Tá no chão. É ponto da Laude. Quatro a três. Ele pega essa info. Ele tira a cara. Vem a cortina da Viper. Ele já mostra que a entrada vai ser pra A. E aí o Aspas se aproxima. Junto com ele, o Sadak ali atrás da cortina. O Aspas avançou. Tá atrás da pirâmide. O John abre a porta de metal. Pega de lado o argentino. Mas o Aspas avança no timing pra impedir o Plant de Spike. Tem jogador dos dois lados. Olha essa aqui o importante do reflexo. Três contra dois. O John ultado de novo. Agora sim, ele vai direto pro Plant. Bota Spike no chão. Ele junto com o Kawan. Dois jogadores que gostam de clutch. O Aspas atrás da caixa. Ele percebeu a ponta da arma. E aí, encaixa o varado. Mas o Les responde e faz a troca. É só o Kawanzinho. Dezesseis anos pra vencer. Esse clutch já foi espotado. Ele tenta escapar do Pixel. Vai marcar de trás da caverna. Vem veneno. Vem o Les de novo. E a Laude confirma seis a três no placar. A gente vai acompanhando então. Nossa! Nem viu a cor da bola. Aí o John já tomou na cara, hein? Cinco contra quatro. BNJ vai garantindo esse Plant. Aspas erra o disparo. Vem a flecha de spot. Ele não conseguiu jogar a Smoke ali em cima exatamente dela. Mas consegue se proteger. E agora fica um cinco contra quatro ainda. Com o Spike plantado. A equipe da Nip tentando tirar a cara. Tentando jogar mais de trás. O Sadak já tá clicando. Já vai desarmar a metade. Não consegue porque o Kawanzinho leva ele. Mas é trocado rapidamente pelo Aspas. E agora o Xande. Tá com onze de vida. Cai a casa apenas o Benja. Ele tem o veneno. Será que tem o Pixel? Mas o Pancada já tá nas costas. Não tem como pra ele. É pego de lado. E o ponto é da Laude de novo. Sete a três. No meio o John lurkeando com a sua reina. E a entrada acontece. Tem já uma cibernética pra ajudar esse Plant. Tem a cortina tóxica. Agora a fúria do caçador dos dois lados. Que isso? Vamos ver quem leva melhor. O Sassi, meu amigo. Sempre ele leva dois jogadores. O Sadak pega o Xande. E aí o Aspas vai pra cima. Já tem a informação na ultimate do Les. Cai o Bezene. Tá lá. Mais um da Laude. Sem perder nenhum jogador. Oito a quatro no placar. É o caçador. É o Sassi. É o careca. Mais habilidoso do cenário. Isso pode ser uma afirmação controversa. Mas tá jogando demais. E a grande estrela eleita o melhor jogador do ano passado. E agora? A gente vai vendo a entrada. No round de pista. A equipe da Laude vem pro lado atacante. Aspas. Nossa, olha o dano já na flecha de choque. Fica com 20 de vida. Mas ele continua cravado ali. Buscando o jogador que avança por trás do bombe. John vai dando a volta. Spike foi plantada. Eliminado pelo Sassi. Mas Benijota consegue fazer a troca. Aspas. Sadak aparece pra trazer a vantagem. Quatro contra dois. E aí o Bezene. Leva o pancada. Vai se aproximando. Chega o Xande pelo meio. Gasto Dash. Acelera. Entra acima o Sadak no pulo. Eliminado de Frenzy. Tentou buscar a informação. Tomou na cara. É dois contra dois. Aspas muito meado. Xande também. Tá no vermelho. Tá só o pó. E aí o Aspas vai ganhando cada segundo precioso. Bezene. Leva o lez. E o Xande dá a volta. Pra confirmar o ponto. Pra Nii. Vamos lá. Oito a seis. Round sempre muito importante esse terceiro. O Sassi vai buscando informação com seu drone. O John vai tentar escapar desse drone. Ali. Virando a esquina no último segundo. Gasta sua flecha. O Sassi já quebra ali o olhar voraz. O John vai aparecer na mira dele. Olha o veneno de cobra pra impedir que ele recue. Bem trabalhado pela equipe da Loud. O Sassi pega essa primeira aqui. Mas o Xande já leva o Sadak na sequência. Quatro contra quatro agora. A entrada vai ser pra A. A tentativa de novo. Acontecendo. O Aspas jogando separado do seu time pelo metal. Fica marcando aqui essa passagem. O Bezene tá por ali também. Já foi avistado. O Aspas vai voltar pra dar esse combate. Abre a porta. Tem o Kawazin também. Bela. A bala do Aspas. Mas o Bezene responde na mesma moeda de Bulldog. Fica com 30 de vida. Mas deixa num 3 contra 3. E aí mais uma kill agora pra ele de Vandal. Buscou a arma no chão. Traz a vantagem. Tem o Xande por trás da pirâmide. Vem se aproximando. Os três jogadores da Nip. Se juntando pra fazer esse retake. Sobe a cortina de novo. Pancada. Tenta ganhar tempo. E agora? Olha a passagem. Xande. Leva o primeiro. É trocado. Pancada. Duas kills. É no X1. É Viper contra Viper. Pancada de um lado. O Benijota do outro. Pancada neles. Mais um clutch do Pancada. Vai gritando da volta. Kawazin segura o dedo. A cortina ali ainda ajuda a equipe da Laude a recuar pra caverna. Vamos ver se eles vão estar de olho nessa rotação do BZN. Benijota vai chamando atenção ali no Veneno. Ficou pelo caminho. O Aspas já entende. Encontra ele. Deu a volta na caixa. Teve a chance. É trocado pelo Kawan. E aí? Saci. Pancada. Pancada de novo. Aparece bem. O Saci avança. Pega o Xande de lado. E agora? É só o Kawazin. Pancada já gasta o ultimate pra se defender. E o Saci pega de lado a Laude. Confirma o décimo ponto nessa brise. O ultimate do Sadak tem do Saci também. E do outro lado apenas o Benijota. Laude tá cercado. Realmente. O Jande ali nas costas chegando o John. E a entrada acontece mesmo assim. O Sadak avança. A cortina consegue buscar o Benijota. O Saci foi espotado. Cadê o jogador das costas do Saci? Será que ele vai entender antes disso? Ele já leva o Xande. Mas agora sim. Chega o John. Vai ser trocado também. Meu Deus. Que demora. Mas o Les consegue buscar essa troca. E sobra apenas BZN e Kawazin. Ainda assim Kawazin. Acerta a pedrada de xerife. Pancada. Leva o BZN. Kawazin. Convite de vida. Contra dois jogadores. Será que vem clutch dele? Não. Sadak no varado. 11x6 pra lá. A entrada agora pela Dumbledore. O Aspas. Já buscando algum jogador desprevenido. E aí o Benijota sai da sua ultimate. E já toma de lado. Aspas de novo. Duas dele. Uma do Les. Cai a casa. Laude no round armado da Nip. Um round importante. Que pode definir o jogo. Pode definir o mapa. Acelera. Surpreende. E aí já foi, né? Já foi. Tem muita gente cravada no John. O BZN ainda consegue uma kill. Mas já sabem da posição. É o último jogador aqui da Nip. Pra tentar o milagre. Opa. O Strafe. Bala pra cima do Sadak. Consegue encaixar o HS. Ainda tem três pela frente. O Les. Deu a volta. Sujo demais. E a Laude confirma o décimo segundo agora. Belk. Bem notado aí pelo Michel. Vamos ver a entrada agora pelo Metal. A passagem acontecendo. O Kaonzinho fica marcando ali atrás da nuvem. Vai gastar sua flecha. Tem muita gente de olho. Saci. Pancada. BZN faz a troca. Mas pancada de novo no varado. Sobra apenas o Xande. Pra tentar o Highlight milagroso. Escapa no primeiro. Tá muito miado. Saci vai pra cima. E a Laude. Fecha o segundo mapa. 2x0 na série. 2x0 pra Laude. O primeiro mapa foi pegadíssimo. Agora na Breeze. Foi um pouco mais controlado. Vamos que vamos. Será que a Laude fecha em 3x0? Ou será que teremos mais conteúdo? Teremos mais jogo? Pra acompanhar. A Nip ainda pode buscar uma virada. Quem sabe por 3x2 seria uma virada histórica. E o mapa já tá rolando. É round pistol. A equipe da Nip na defesa. E a Laude vem pro ataque. Acelerando pelo meio. Aspas com o Sadak. Já foram buscar o contato. É o Les. Quem pega a primeira kill pra cima do Cauã. Tem jogador avançando ali pela garagem ainda. Xande. Leva o dele de frente. Ele vai ser explotado. Eliminado. Trocado pelo Saci. Mas olha aí. BNJ aparece pra trocar de volta. Duas kills pro argentino. E a equipe da Nip fica na vantagem agora. 3x2. Mas a Spike já vai sendo plantada. Paranoia. Atrapalha bastante. Tenta no varado. Ali o Benja. E agora tem a Spike no chão. Pra tentar se posicionar. Saci e pancada. Saci de olho na escada. Pancada de olho no corredor. E a equipe da Nip se preparando pra entrada. O John jogando sozinho aqui. Desse lado da escada. O manto sombrio ganha tempo. Saci vai pra cima e pega o marquinho importante. E agora pancada. Acerta o HS. Bala na jaca. E o BCN. Responde. Tá muito miado. Vem pra cima dele. Tentou gastar o TP. O pancada. E o BCN. Ganhou um presente. Pra vencer o Clutch. 1x0 a Nip. Vence mais um piso. Tem a informação no meio. Ele já viu essa passagem acontecendo pela varanda. E o Xande. Tá lutado ali pelo jardim. Aspas fica preso aqui na Gelotov. A entrada é freada. Tem tuvarado pra cima do John. Ele tá atrás da porta. Ele vai fechando o portão. Não consegue sobreviver. Pancada. Sadak. Cada um leva o seu. O Xande vem voando pra buscar o LES. Ficou pra trás. Eliminado. É 4 contra 3. O BCN tá muito miado. E agora tá no chão. O Aspas. Ele quer mais. É o Sadak quem leva o Xande. Apenas o Kawanzin no Clutch. Pancada no varado. E o ponto da Laude sai. 2x1 no placar. Parece que vai só querendo chamar atenção. Ganhar espaço. Deixar a Nipha um pouco mais recuada. Pra ir sim. Decidir pra onde vai. O LES. No Nando em Chame. Pega aqui o inicial pra cima do John. 5 contra 4. E a Laude recua inteira. Deixa apenas o LES ali no meio. E vai todo mundo aqui pro long da A. E olha o BNJ no vinho. Ele vai pra cima. Segura o primeiro. Será que vem a troca? Agora ele vai tirar a cara. Tenta gastar o TP. Mas foi mal utilizado. E aí é pego no meio do caminho. Pancada por ele. Vem a paranoia. Vem a entrada. A equipe da Laude mais uma vez tentando. O domínio desse ponto A. Spike vem chegando de pancada. Atravessou o Xande. Mas eliminado pelo Saci. BZN consegue aqui o pra cima do Aspa. Sobra sozinho no mundo. É 3 contra 1. Ele chega pra buscar o primeiro. Mas Saci encaixa o HS. Empata o jogo. 2x2. Tudo igual. E aí o BNJ foi recuperar ali essa Fanto no caminho. Importante, né? Mas já tem confinamento também de ataque ali do Les. Não existe. E vem agora a fúria do caçador também do Saci. Olha o Xande nas costas. Vai buscar o Saci lutando. Completamente desprevenido. O BNJ aproveita o time. Pega de costas do Sadak. Mas pancada atrás de volta. Tá muito meado. Entrou na mira do John. Apenas o Les agora no clutch. Xande e John. Les leva o primeiro. Ele já sabe que o Xande tava nas costas. Fica cravado. Marcando. Vai ser na bala. Vai ser na mira. Xande leva a melhor. Encaixa o HS. É ponto da Nip. 3x2. O Aspas já se aproxima pelo mercado. Será que tem ideia aqui da posição do Aspas tão avançado? O Sadak já levou o BZN. Agora sim. Vem a entrada. John fica pelo caminho. Round difícil. Com muitas pistolas pra equipe da Nip. Não sei se vale a pena gastar as ult. E realmente aqui já foi. Apenas o BNJ muito distante. E tá lá. 4x3 no placar. A Laude passa pra entrar pela varanda também. Agora sim. Prepara a entrada. Aspas. Já passa no dash. Chama atenção. Tenta tirar a mira. Vai tentando encontrar algum jogador maroto. BNJ atrás ali do bomb. Dois jogadores por cima no céu. BNJ vai abrindo a mira. Pode pegar jogador de lado. Mas é o Les quem leva ele. E agora o Xande. Na Operator. Faz aqui o pra cima do pancada. Vem agora sim. Ultimate. Mas é destruída. E o Saci garante o plant da Spike. 4x4. O Sadak leva o Xande. Tem jogador ainda maroto nas costas da varanda. John. Pega uma kill pra cima do Aspas. O Sadak eliminado também. Agora sim o Les começa a se movimentar. Mas o John traz o Xande de volta. É um 3x2. Olha o Kawanzinho. Aparece por cima de Odin. Apenas o Saci no clutch. 3 kills do Kawan. E ponto da Nip no retake. Mesmo sem o confinamento. 4x4. Quero ver ele jogar. É bom de ver. Loud em campo. Ainda mais contra a Nip. Uma partidaça. Um jogaço. Uma MD5 que vale muito. E o Sadak. Começa bem buscando. Já o John. Tem aí que o Joy atacante gastando seu ultimate de confinamento. É o Les. Justamente ele. Botando a equipe da Loud pra fazer o domínio. Agora dessa B. Kawanzinho de novo. Jodin consegue aqui o pra cima do Sadak. O Aspas ainda muito miado. Vai tentando lurkear. E fica ali nas costas pelo mercado. Kawanzinho. Opa. Fura do caçador de novo. Dos dois lados é o Kawanzinho quem leva o pancada. E quase é pego também na ult do Saci. 3 contra 2. A vantagem fica pra Nip. Saci cravado. Vem a paranoia. Completamente cego. E agora tem que se esconder. A Nip. Vem pra cima. Tenta ganhar tempo a la. Out. PZN. Pega o dele. Saci duas vezes. Saci de novo. Uma. Aqui não o Saci. Vence o clutch contra 3. E a Laude passa a frente no placar. Um avanço meio ali da Nip. Olha aí. Três jogadores buscando o jogo. Não vê se o Saci vai estar esperto. O Aspas nem estava com a arma na mão. Mas ele puxa a Fanta 1. Leva 2. Por cima o Xande. Que reflexo no Aspas. E aí. Sadak pra cima do BNJ. Um round econômico que a Nip tentou surpreender. Mas foi surpreendida. E aí a B tá livre. A equipe da Laude faz a leitura perfeita. O Saci ainda volta pra buscar o John. Apenas o Kawan pelo meio. E a Laude vai pro seu sexto ponto. Vamos ver se o Kawan consegue punir. Ele viu? Olha a careca do Saci. Iluminada. Consegue esse abate ali de Guardian. E vai tentar buscar a arma dele. Mas já vai ser caçado também. E tá no chão. 6x4. A Laude garante mais um. E essa do Sadak já vai sendo utilizada. Muito forte. Pra ajudar a entrada. É o BNJ. Quem pega a primeira kill pra cima do Les. Vem a entrada. É pelo fundo. O John fica preso ali. Completamente cego. O Sadak ainda de olho na entrada. É o Aspas. Quem passa voando. E leva dois jogadores. Traz a vantagem pra Laude. Tem aí o Clarão do Sadak. Pro acima do jogador do céu. Vai ter que recuar ali o BZN. A Spike. Vai se aproximando. Mas ainda não garante o plant. E agora o BZN. Vai tentar encontrar ali o timing certo. Pode pegar o jogador de lado. Cauãzinho no varado. Leva o Argentino. A vantagem. Muda de lado. É a Nip. Quem vem buscando esse round. BZN de novo. Apenas o Sassi. Que comeback no round da Nip. Impressionante. Sassi agora. Mais um clutch pra ele. Gasta a flecha de choque. Já leva o primeiro. É dois contra um. Cauãzinho e Xande. Sassi. Vai abrir o Mestrife. Encontra o primeiro. Que isso? Sassi! Não é possível! Vence. E só. Sassi, seu esquisito. Você está aí com... É estranho o tanto que você gosta de trocar tiros. É, realmente é esquisito. Joga muito. E agora o Aspas no barato. Já leva também o caô que estava espotado. Ele quer mais. Ele leva o terceiro. BZN é a vítima. E agora quatro contra dois. A Laude. Está querendo acabar com essa série MD5 rápido, hein? Está querendo fechar em 3 a 0. Essa Asset vem forte demais. Desde o começo do campeonato, um dos melhores mapas. É 4K do Aspas. Ele também quer o seu highlight. Vem a fúria do caçador. O BNJ vai passar o Aspas. Vem de Xerife. É o pancada. Quem leva 4K do Aspas e o oitavo ponto da Laude. Ainda dá, mas precisa reagir. É, difícil, hein? Perder dois clunts dessa forma. Um mapa que vale tanto. Mas ainda assim tem que acreditar. Vem o Clarão Sadak que vai tentar acelerar o Aspas. Ele quer jogo. Ele quer muito. E ele encontra dois. Ali cegos para ele levar. Encaixa os HS. E a vantagem já é grande, né? A gente vê mais uma vez a Laude avançando nesses pistols de defesa. Impondo seu ritmo. Buscando o jogo. Deixando o adversário completamente desconfortável. Pancada. Pega o Xande. Agora o Aspas. É o Sassi quem leva o Joe. E tá lá. BZN eliminado pelo pancada. 9x4 a Laude. Garante o pistola. Você vê que tem uma constância muito boa nos rounds. Na progressão, nos execs, nos setups. É bem nítido a superioridade deles. É, 10x4. Mas agora é a Nip. Que sai na vantagem no round. Pancada. Já traz de volta. Esse é o bônus, hein, da Laude. É, round de bônus da Laude. Não tá tão bem armada. Mas o Sadak agora é de vandal. E vem rolando essa aproximação agora pra esse ponto A. A Nip vai garantir o plinth dessa spike. Pra jogar na vantagem de armamentos. Spike plantada. Spike plantada. Dois jogadores aqui embaixo do céu. Apenas o Xande fica agora. E o BNJ já vai preparando ali a sua smoke, seu manto sombrio. Sadak tentando encontrar. Olha aí, o inimigo marcado. Varado do Sadak em caixa. E aí, é um 4 contra 3. Será que a Laude vai garantir esse ponto? E já chegar o décimo primeiro. Vamos ver. BNJ já eliminado. Mais um do argentino, do capitão. A pedrada do Les. Sobra apenas o Xande eliminado na Ghost do Saci. Realmente não tem jeito a Laude. Vem muito superior e confirma 11 a 4 no placar. A entrada agora vai ser pela garagem. Nip tentando confirmar o seu quinto ponto num round difícil. Marcos e pistola. Saci. É o Les que pega o primeiro na torreta. O Saci agora sim. De vandal levando o Xande. Situação dramática para a equipe da Nip. E é um 5 contra 3. Já desiste a Nip de tentar a entrada para essa garagem. Percebeu que tem muita gente por ali. Até a torreta está matando. E aqui agora o Kaozinho. Vai ainda insistir. Encaixa a pedrada. Mas já tem o Les para responder. Leva o BZN. Kaozinho. Ele quer mais. Quer outra. E encaixa a segunda. Tem a mira. O Kao também. Agora um 3 contra 2. E vamos ver qual que vai ser a opção. Porque o BNJ vai tentando anotar a ponta da arma entrega. O Sadak já chega no pre-fire. E apenas o Kao que faz a sua flecha de spot. O Aspas consegue esquivar. E aí já tem o fragmento. Já tem a granada ali do Sadak. Para deixar o Kao completamente desconfortável. Vem o Clarão. E é mais um Dalaud. A 1 ponto de cravar vaga na final. A 1 ponto de cravar já uma viagem internacional a Laud. O jogo acaba. Vai ter que jogar amanhã contra o Mivuquete, Zé. É, e não existe fuga. Vamos ver a entrada agora da Nip tentando. BZN pega a primeira aqui. O Sadak responde. BZN já levou o Sadak. Está voltado. Sassi. Diodin segura o dedo para cima do Benja. 4 contra 3. Mas o Sadak ainda precisa ser recuperado. E a equipe da Nip pode tentar fazer esse abate. Mas tem jogador para proteger pela bala do Kaoan. Na jaca do Aspas. Agora sim o BZN consegue finalizar o Sadak no chão. E apenas Sassi. Olha aí o perigo. Ele vai pegar o jogador de lado. Segura o primeiro. O dedo. Mas é o Pankada que leva o Joe. E aí? Para finalizar. 3 kills do Sassi. 13 a 4, Aloud. Passa o carro no terceiro mapa. Fecha a série em 3 a 0. E Aloud é a primeira grande finalista. E aí? 1 x 9 an 12 a 15 an Obrigado.